Oi novinha, então vem sentando É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão Bagulho com nós é o seguinte Sem massagem, sem cuchaz Vamos arrastar elas pra base, tá Nessas mina varoio Vamo arrastar elas pra base, tá Nessas mina varoio Nessas mina varoio Nessas mina varoio O bagulho com nós é o seguinte Vamo arrastar elas pra base, tá Nessas mina varoio É só tu ir Oi, oi, oi novinha, então vem sentando Então vem sentando Então vem sentando Oi novinha, então vem sentando Então vem sentando Então vem sentando Então vem sentando É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão Bagulho com nós é o seguinte Sem massagem, sem cuchaz Vamos arrastar elas pra base, tá? Nessas mina varo e vamo arrastar elas pra base, tá? Nessas mina varo e tac, 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 tac Nessas mina varo e tac, 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 tac Nessas mina varo e tac, 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 tac Nessas mina varo e tac, 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 tac É só tu ruim.